Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial Uma pessoa que é formada em zilhões de coisas Fala 350 diferentes línguas Ela é fluente em pelo menos uma E ela é a minha irmã Vocês já conhecem ela do vídeo que a gente colocou de Paris para o mundo E aí eu vou deixar o link aqui em cima depois para vocês Mas hoje nós vamos falar o quanto é importante Você saber falar o idioma do país para o qual você vai mudar Importante? É sim, porque senão é difícil de começar uma vida no outro país Muito bem, e nós vamos mostrar isso para vocês lá no Carrefour Vamos embora? Nós chegamos ao Carrefour Dá para ler ali direitinho? Carrefour, dá um zoom aí Carrefour, está vendo? Está fácil de entender isso Aí agora a gente vai mostrar por que é importante você saber o idioma Porque é assim Dubai é um país árabe Então a princípio você teria que saber o árabe, certo? Mas você não precisa saber o árabe porque Por lei o idioma comercial de Dubai é o inglês Então todo mundo a princípio tem que se comunicar em inglês Então vamos dizer que você veio trabalhar Numa escola de idiomas E você venha ensinar o português Então a princípio você tem que saber o português para trabalhar Mas e no dia a dia Não saber o inglês vai facilitar ou complicar a sua vida? Vamos embora Vamos começar uma coisa simples aqui Digamos que você chegou aqui Você precisa trocar o carregador do seu celular Porque o carregador do seu celular é 110 E aqui a voltagem é 220 Na hora que você plugou o seu carregador Ele fez E acabou Então a coisa mais importante para você agora É comprar um novo carregador de celular Então vamos ver se a gente acha um carregador de celular por aqui Cadê? Eu não acho Deveria estar aqui Não acho o carregador Então isso é relativamente fácil A gente achou Você vem aqui Pega o seu carregador de celular E pronto Resolveu Resolveu o problema? É, tem que ter a certeza que primeiro funciona com o seu celular, não? Ah, mas deve funcionar É USB e tal Vai funcionar Vai resolver o problema Precisou falar em inglês? Não Não, não precisamos falar em inglês Então problema resolvido, né? Cadê meu carrinho? Roubaram meu carrinho Ah não Meu carrinho Tá aqui Vamos continuar Próximo problema seria A gente precisa de Prato, panela Né? A gente precisa de prato, panela, talheres para comer Pode ser uma boa quando você chega a algum lugar É, é coisa essencial Igual o microondas Essas coisas Tudo isso Tudo isso Os microondas ali Tudo isso você consegue resolver A geladeira Você consegue comprar sem falar muito inglês Você olha a geladeira que você quer Compre aqui um processador Tudo isso você resolve Sem falar muito inglês Você consegue se virar perfeitamente A gente consegue comprar panela Eu consigo comprar panela sem falar inglês? Lógico só, né? Olha a qualidade, você sabe? É a mesma que você pode ter no Brasil Muito bem, ó Panela ruim Panela mais ou menos Problema resolvido Compramos nossos talheres Compramos panela Né? Compramos do... Tá fácil Tá fácil Vamos continuar Vamos olhar a nossa lista de compras aqui Que a Giane fez uma listinha para a gente comprar Ó, já começou o negócio A Giane mandou comprar uma tesoura para a cozinha, né? Então, isso aqui é uma tesoura normal E tem outras tesouras mais chiques aqui Que vem até com o meu nome, ó Perde, ó Tá vendo? Aí, qual comprar? Se você não sabe que poultry É... É... De... De... Aviário, né? Que é essa tesoura aqui específica Para cortar Pássaros ao meio Você pode acabar comprando a tesoura errada, né? Mas Pelo formato e tal Você consegue resolver ainda Que é Essa tesoura aqui Que você Deve comprar Claro que a Giane não vai gostar dessa tesoura Mas É o melhorzinho que está tendo Por enquanto As coisas já complicam um pouquinho aqui, olha Você tem que comprar um desinfetante Qual desinfetante? Mas, ó Pela cor Né? Você já sabe Que isso aqui é desinfetante E aí Tem aqui, ó De rosas Maçã Sei lá Que que é isso Mas Aí você pode até abrir Cheirar E escolher Qual que é o Cheirinho que você quer Como desinfetante Se você for pra Pra Grécia Por exemplo Não dá pra você entender Nada Que tá escrito aqui, né? Aqui em Dubai Não é fácil Porque é em inglês, né? O inglês é É escrito É Escrita romana, né? Igual a gente escreve no Brasil As letras são iguais Mas na Grécia, ó Não dá pra você entender Necajipitipiriba, ó É por isso que a gente fala, né? Esse povo tá falando É grego Porque a gente não entende É nada Vamos ver o que mais Que tem aqui, ó Nossa, muito pequenas Essas escritas Odeio isso Mesma coisa com árabe, ó Se você tivesse que ler em árabe, ó Não tinha o menor jeito De ler isso aí Uma coisa Se você morar No China Ou no Japão Eu não sei nem que lado Que isso aqui tem que ficar, ó Nem sei Não dá pra ler nada Isso aqui, então, ó E eu nem sei O que que é isso Ó, não dá pra saber Pela foto Mesma coisa O que que é isso, ó Lover Crisps Não faço a menor ideia O que que é isso É explicação É, aqui tá a explicação Tá bem fácil E se você não sabe O japonês Está escrito em árabe, ó Tá bem fácil Pra você saber Tá vendo? Imagina você na China E querendo comprar azeite Isso é azeite? Não sei Acho que não É cola Não faço a menor ideia O que que é isso Ó, isso aqui é um cup noodle Isso aí a gente sabe Que é um cup noodle Mas Nhe Complicado Vê que é macarrão Agora, de que? Não sei não Mr. Who Rice Noodle Complicado, hein? A próxima coisa Que eu tenho que comprar Pra mim É uma escova de dente Também é fácil Né? Você vem aqui Na escova de dente Olha qual escova Que você gosta E pronto Eu sou fresco Eu gosto Mas que tem um motorzinho Dentro Acho bem legal Deixa eu ver se eu acho Ela aqui Ó, como em casa A gente tem O A escova de dente elétrica Eu gosto De comprar essa aqui Ela tem um motorzinho Que faz essa cabeça Vibrar E aí Eu tenho a sensação Que limpa melhor Pelo menos Eu me sinto em casa Quando eu tô no pernude Pronto Foi fácil Precisei falar em inglês? Não Não precisei Então vamos continuar Ó, agora a gente já complicou a coisa Um pouquinho aqui Ó Sabão em pó Muito bem O que é sabão em pó? Qual o tipo de máquina Que você tem? Ainda tá fácil, hein? Você tem esse tipo de máquina aqui Ou esse tipo de máquina aqui? Então, de certa maneira Ainda tá fácil Mas agora Cadê o homo? Você tá acostumado a comprar homo Ou sei lá O que você tá Aí a coisa já complica, né? Aí você quer saber Isso aqui é só roupa branca Roupa colorida Nem eu não sei Mas isso aqui diz É O branco mais branco Tá bom Todos vão falar isso, né? Ó A marca Carrefour Olha o tamanho desse pacote aqui Dá pra colocar a minha irmã Daí Ah, tá legal Gostei da ideia Ó, tá vendo? Aí tem um monte Um monte Um monte Qual que é o certo pra você? Aí as coisas já começam a complicar Olha o homo aí, ó O homo Então você tem que descobrir Isso aqui é pra roupa vermelha Ou roupa branca? Porque esse aqui tem um troço vermelho E esse aqui tem Ó Esse aqui mata bactérias Esse aqui só deixa branco Tá vendo? Aí as coisas começam a complicar Aí você já tem que começar Aqui não dá pra imaginar, né? 99% bactérias e vírus Hahaha Mas Então você Dá pra adivinhar ainda O que que diz Mas vamos continuar Ainda tá fácil É Se você usa roupa preta, né? A vestimenta típica das mulheres aqui Que a gente chama de abaia no Brasil Né? Aí elas tem um amaciante especial Pra roupa preta Que deixa a roupa preta Dica do Thorstein Não coloque amaciante preto em roupa branca Agora a patroa mandou comprar Zip Saquinho zip Ó Tá sanduíche Cadê? Não Tem que ser de uma marca Tem que ser da marca Diamond Senão eu apanho Ó Esse aqui bags O que que é bag? Bag é o saquinho Dá pra ver ainda, né? Pelicule Ó Isso tem em francês, ó Olha a sacanagem, né? Ó Mas aqui, ó Clean walk É É a folha plástica Aí aqui É o alumínio Eita Vamos Tem que achar, peraí Agora eu tô full Porque a patroa que é dessa marca aqui Mas a única marca que tem é essa Eu vou apanhar Mas se é francês é bom? É Se é francês é bom Pois é Vamos fazer marketing francês Uhuh Oui, oui, ça va Ah Ah, minha irmã acabou de chamar a atenção aqui, ó E o que que é isso? Você precisa disso? Claro que isso a gente não sabe o que que é A gente não vai comprar, né? Mas O que que é, ó? São caixas e caixas e caixas de lenço de papel Você precisa comprar lenço de papel Agora tem um negócio nesses lenços de papel A gente sofreu muito com isso quando a gente chegou aqui em Dubai Ah, tá vendo? Não Porque a grande maioria tem cheiro É A grande maioria tem cheiro A de elefante tem cheiro de elefante Mas é sério, por exemplo, aqui, ó Deixa eu ver se eu acho aqui, ó Aqui, ó Royal Oath Esse aqui tem cheirinho de óleo árabe Aí tem umas que você vai assuar o nariz Te dá uma alergia Você não consegue parar de assuar o nariz nunca mais Então você tem que tomar muito cuidado Qual comprar Pra você não comprar um com cheiro Ou você vai se ferrar igual a gente se ferrou Na hora que chegou aqui em Dubai Uma outra coisa que a gente sofreu muito aqui É o cheiro do amaciante Que é diferente do cheiro que a gente tá acostumado no Brasil Claro que é fácil resolver Você abre um por um E vê com o qual você não vai vomitar E esse você escolhe Porque é difícil, é difícil Você quer cheirar, Beata? Os amaciantes daqui Vamos levar a Beata pra cheirar o amaciante Vamos ali, vamos ali A máscara vai ser grande Ó, a gente vai começar, claro Com o melhorzinho de todos Que é o amaciante preto, né? Vamos lá É, tá bom Tá bom? É Não sei se eu gostaria da minha roupa desse cheiro Não, mas Não tá ruim fedendo também não Deixa eu cheirar Nossa Nossa Tá bom, né? Ó, esse aqui tá melhor Esse aqui tá melhor É, cheiro pra homem, né? Porque não é pra mulher não esse É, mas é pra homem É pra homem Ainda bem, né? Aham Olha, o negócio Ele tem cheiro de Olha ali Não gostei Eles tem cheiro de chiclete De tutti frutti Sei lá o que Mas é muito ruim Muito, muito ruim Vocês não fazem ideia Eu queria poder passar cheiro pra vocês Mas é muito ruim Só que óbvio que alguém compra, né? Mas a garrafa tá chiquérrima, né? É Tem até rosinha aí em cima Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Legal, né? Lá em casa a gente até usa esse downing Mas a gente usa esse aqui que é de vanila Eu sei Esse aqui é estilo pros franceses que nunca se lavam Aí você põe um monte de perfume Porque a gente fala que o perfume foi feito em Paris Porque o pessoal não usou água pra se lavar, né? Então eu acho que é um monte de perfume nisso Pra não ter cheiro de outras coisas Pior que faz sentido Porque árabe também não toma banho, né? Você sabe, né? É A cultura deles é tomar talvez um banho a cada três dias Porque antigamente Vou tentar esse, tá? Tá bom Porque antigamente não tinha água pra eles tomarem banho Então até vou mostrar pra vocês depois Tem uma fumacinha que eles acendem Nossa Ainda bem que eu nem tirei a máscara Minha alergia vai estar aqui Mas as mulheres elas acendiam o incenso E elas sobem com aquela roupa fechada A baia delas em cima desse incenso E deixa aquele cheiro penetrar dentro da roupa delas Cheiro de criança Então é que a criança antes de trocar a fralda Ou depois de trocar a fralda? Entendeu? Vamos ver No meio Esse é meio cheio de cola Acho que dá pra você ficar doidão nesse troço aqui A minha irmã quis um suco de laranja Então a gente tá aqui na maquininha de suco de laranja Pra pegar um litro de suco de laranja pra ela Aqui eu tive que conversar em inglês com a atendente Eu não vou filmar ela porque ela não autoriza Mas se ela não tivesse Se eu não pudesse falar com ela, né? Pela barreira da língua Eu poderia comprar aqui já os espremidos aqui Ou então aqui os prontos, né? Ou comprar a laranja e espremer em casa Então também dá pra gente se virar Galera, uma coisa que você tem que prestar atenção aqui em Dubai A alface começa com R$8,90 E aí o preço vai subindo Vai subindo, 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 subindo Ó, essa aqui já é R$16,25 Essa alface aqui Por quê? Porque é mais bonitinha Sei lá Mas a gente pode pegar uma alface aqui pra nós Pegar uma mista assim Ela acabou de passar um perrengue aqui, ó Pois é, ela me perguntou Se eu gostaria de usar as coisas part E, evidentemente, não sabia o que é part Porque o meu inglês não é suficiente É pulp Aí ela gostou que ia usar o negócio pra tirar a polpa E finalmente falei que não, eu queria o inteiro Viu? Passou um perrengue, mas resolveu Porque a moça mostrou a peneirinha Então, ah, dá pra saber Um é peneira e um com peneira É um canal, madame? Desculpa? É, o seu canal YouTube? Sim, 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 estamos gravando para o canal brasileiro Sim 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 Você quer mostrar no canal brasileiro? Ela não pode aparecer porque ela é funcionária Mas ela assinou o canal, você acredita? Muito bem, muito bem Então, agora vamos aqui ao frango Frango, 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 frango Tem que comprar frango Ó, frango também é fácil, né? Comprar carne é fácil Porque frango inteiro Coxa, contra coxa, asa, peito É fácil, né? Não tem mistério aqui Só que você não sabe como é que foi criado esse... É, é Tem antibiótico, hormônio free É, bom, free, free, livre, free É, antibiótico, hormônio E esse aqui tem hormônio, então? Não, essa é a marca A Allium é a marca Mas aqui, ó É, farm-raised, cage-free Ou seja, esse aqui ele foi criado em fazendas sem gaiolas No antibiótico, 100% dieta vegetal Então eles não comiam a si próprios Muito bem Muito bem, então diz que é um franguinho mais saudável, né? Esse aqui? Mesma coisa, ó No antibiótico, ever A gente pode levar um desse pra Ayesha Ayesha pediu um franguinho pra ela E eu tenho que comprar peito de frango A gente compra aqui, ó Um gigante aqui Esse aqui marca Caefur Esse aqui, fresh breast Desse aqui não tem peito Breast filet Vamos ver aqui, ó 21 pila 3 filezinhos 27, 3 filezão Ah, vamos comprar esse aqui Tá bonito esse Já que não tem antibiótico Não tem porcaria nenhuma Vou comprar esse Eu tenho que trocar Você sabe por quê? Porque minha irmã me deu uma esporra agora aqui Falando aqui Pra que comprar Duas embalagens plásticas Se eu posso levar uma embalagem plástica Que na verdade é o dobro É a mesma quantidade de plástico também Mas ela acha que é mais ecológico Do que levar duas embalagens plásticas Europeu Tá Que tipo de carne é essa aqui, ó Isso é carne moída de quê? Cubinho de quê? Aí a coisa já complica, né? Isso aqui é lamb Lamb O que é lamb? Lamb é... Corneiro? Carneiro? Desculpa Carneiro Carneiro Eu nunca sei falar isso Aqui os pacotão Carne do Brasil, ó Brasil Brasil Zou, 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 zou Não tem chuchu Lá na França chama-se Christophine Então nunca ia achar Christophine Christophine, tá vendo? A Christophine aqui chama Chouchou E custa 10,50 o quilo No Brasil eu acho que jogam chuchu atrás de você, né? Todo lugar tem chuchu Mas eu tenho certeza que custa menos de 15 reais o quilo Chuchu no Brasil Isso eu tenho certeza Amigo, achou isso aqui, ó Um monte de legumes ressecados Que a gente vai levar pra experimentar Legal Ó, a gente não consegue comprar porco, né? Aqui no Carrefour Então tem as opções aqui Um peperoni Que eu não sei de que bicho que é Aí aqui de turkey Turkey não é turco E sim peru Isso aqui Senhora Basturma Não faço a menor ideia do que é isso E não vou experimentar isso Barreira da língua, tá vendo? Você não sabe Você não sabe o que é Você nem compra E aqui os salames Mas é tudo de Mortadela Mortadela de bife Ou seja, é de boi Mortadela de boi Uma aula pra gente agora Moranga 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 Não é merengue É merengue Mas é Não é Moranga Moranga Porque É francês Isso é francês Isso é francês Só que francês nunca ia por moranga Em azul Eu cortei sem falar Sem querer E ela falou assim Isso é muito Isso que ela falou O que diz ela Que não pode ser Nem amarelo Nem rosa Tem que ser branquinho Merengue é branco Olha aqui Que é ignorância Eu chego aqui Pego meu pãozinho E vou embora Aí minha irmã Pegou um bolo aqui E foi olhar Aí ela foi olhar E ela falou assim Não, mas tem esse E300 Outro aqui Tem E330 E tal Ela falou Isso são tudo Coisas artificiais E cancerígenas Ela falou Eu não vou comprar isso não Nem De jeito nenhum E a gente devolveu Todos os pães Ela falou Que na Europa Na França É completamente proibido Não pode mais ter esses Estabilizadores Muito bem O que a gente aprendeu aqui Que a gente não precisou De inglês hora nenhuma Para fazer compras Certo? Certo Muito bem Então quando é que você vai precisar Do inglês? Eu vou te mostrar agora Depois do comercial E se você está gostando Do conteúdo até aqui Não deixe de dar o seu like Deixe os seus comentários E se inscreva no canal Marcando o sininho de notificação Considere ser um Patreon E dar o seu suporte a este canal É com a sua ajuda Que este canal pode existir E trazer matérias melhores a cada dia O link está na descrição Juntos Podemos fazer a vida ser muito melhor Digamos que você tenha que ir No médico E aí? Agora nós vamos mostrar Por que o inglês é tão importante Eu estou aqui com o meu cunhado O François Ele é francês E ele não fala inglês Tá? Então seria a situação De você estar num país Onde você não fala o idioma E ele vai fazer o papel De alguém que chegou no médico Tá? E ele está com dor no joelho E ele vai tentar fazer Se entender diante do médico Tá bom? Vamos lá Hi, hello What's your problem? My knee Okay And the rotule And the pointe Na mão? You have problem in your hand? No, here Your knee And the pointe And the frutte Ah, okay Okay So it's making noise Okay And my... Mole Ah, okay And the pierre Ah It's hard Okay And it's bad Okay 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 Agora ele vai falar em francês Olha a facilidade Que ele tem de falar Isso em francês Claro É em língua dele S'il vous plaît É francês Então, oui Isso é quand même plus simple Donc, j'ai été operé Il y a longtemps Des ligamentaux Uniligamentaux Plastic De chaque côté Interno Externo Mon genou A une calosité Une calcification Plus Un empanchement sinovial Okay C'est pas fini Un artère Que est bouché Et il faut un stène En opération Voilà Voilà, voilà, voilà E agora a gente tem a tradução O que ele tem no joelho? Ah, ele tem um... Não sei Tudo não Mas ele tem vários problemas Como ele já tinha uma operação Do joelho Esse problema É... Cada vez pior E ainda mais tem uma artère E a que está entupida Que vai ter que operar E pôr um stène Nele Se eu fosse o médico Eu teria cortado a perna dele fora Eu teria simplesmente Que pegar a faca E... Mas não faz barulho É... Mas... Você vê A dificuldade que é Então um problema Que aparentemente É na rótula É uma veia Até o médico entender isso É complicado E agora imagina Se algum familiar seu Que está até talvez inconsciente E você tem que cuidar disso Quer um outro exemplo? Tenta ligar pra alguém E dizer Que a sua máquina de lavar estragou É complicado, né? É complicado Por isso que é tão importante Você saber o idioma Antes de se mudar Vambora Com isso eu acabo Meu vídeo aqui Eu... Vou encerrar o meu caso aqui Porque acho que eu consegui mostrar Que... Para as coisas básicas Do dia a dia Você consegue sobreviver A não ser, é claro Que as coisas sejam em... É... Japonês Chinês Ou grego E aí complica realmente, né? Mas fora isso Você até consegue Se virar relativamente bem Ainda mais Se os produtos São parecidos Com os produtos Que a gente tem no Brasil Agora Para você Viver realmente Num país Você precisa do idioma Imagina você Numa reunião de escola Né? E todos os pais lá Recebendo as notas Elogios e tal Você não sabe Se seu filho Está sendo elogiado Ou não Quais são os problemas Quais são as coisas Que tem que ser analisadas Com o seu filho Então É importante É um dos principais pontos Que você precisa saber Antes de se mudar É o idioma Para isso No curso Cidadão do Mundo Os alunos Eles têm Descontos inacreditáveis Com a escola de idiomas Ateneo Lá de Belo Horizonte Toda vez que você Fecha um pacote Com eles Você tem até 10% de desconto E isso vale Muito a pena Então Para você Que quer se mudar Fica essa dica Para terminar O Youtube Vai te oferecer Dois vídeos Um que eu escolhi E outro Que o próprio Youtube escolheu Ambos os vídeos Têm a ver Com a vida de brasileiros Fora do Brasil Ou seja Vida de expatriado Eu fico por aqui Obrigado pela sua audiência Um grande abraço E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau